E nós estamos de volta, o Jalapão fica na região leste do Tocantins e a cerca de 250 quilômetros da capital Palmas. É nele também que está instalado o maior parque estadual do Tocantins para fins de pesquisa e proteção ambiental. A região é considerada uma das maiores atrações do Cerrado Brasileiro e por tudo isso tem recebido cada vez mais interesse entre o turismo de aventura e ecoturismo e também se tornou ideal para a locação de filmes e cenas de novelas. Uma região inóspita que vem se tornando conhecida em todo o mundo através da sétima arte. Em 2009 a região teve os olhares voltados para as belezas do Jalapão quando da realização do Survival, um reality show competitivo popular nos Estados Unidos que já foi produzido em inúmeros países. O formato do programa foi criado no Reino Unido. No programa os participantes são isolados em um local remoto onde devem procurar para si mesmo comida, água, fogo e um abrigo enquanto competem por recompensas ou imunidade evitando desta forma que sejam eliminados da competição. O principal modo de eliminação é por meio de uma votação onde os participantes de um grupo, tribo como é chamado no programa votam para que um participante seja removido do programa. Vários participantes já foram retirados devido a lesões ou doenças potencialmente graves que ameaçavam a integridade física dos participantes. E foi o que aconteceu no Jalapão, uma região remota, mas com locais encantadores. Outras produções ganharam as telas do cinema brasileiro usando como pano de fundo os atrativos do deserto, como Deus é Brasileiro onde os atores passeavam pelas dunas, prainha do Rio Novo e convivência com os nativos. Por último, o filme Xingu deu destaque para a Serra da Catedral, entre outros atrativos. E neste contexto, vão surgindo novos empreendimentos com a preocupação de que o turista leve de volta na bagagem um pouco de conscientização. Esta pousada é uma nova aposta e tem espaço para camping, canoagem e trilha para a prática de biciclose. E o diferencial é que toda a funcionalidade segue o respeito à natureza. A experiência que as pessoas desejem ter no Jalapão, que seja diferenciada da pura visão de superar desafios da natureza ou de concorrer com a dificuldade que a natureza possa trazer, é vir ao encontro da natureza. Portanto, o que nós estamos aqui apresentando é uma proposta diferenciada, em que essa pessoa venha, no momento que ela esteja experimentando as atividades e se hospedando, ela estará contribuindo para a preservação do Jalapão. Tem também outros empreendedores que estão apostando na atividade para atender a crescente demanda. Sim, surgiu o rafting, surgiu o almoço e a cachoeira, porque a cachoeira não era divulgada. Na medida que a gente veio para cá, a gente começou a fazer trilha, o pessoal viu a placa lá em cima e começou a chegar. Então, a gente começou a divulgar, começou a abrir, aí, intermédio do rafting, o pessoal veio e vai gostando. Os guias, todo mundo vem, procura trazer o pessoal para conhecer e, dia a dia, está aumentando. Você vê, a gente está construindo, começou com uma casa pequena lá, com caseira e tal, hoje a gente está vendo que tem que ampliar. Então, praticamente, o carro-chefe está sendo o turismo. Todo o passeio faz parte do projeto Caravana do Turismo, promovido pela Abraget, Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo. Surpreendeu bastante, viu, porque a gente estava mais acostumado a divulgar aqui do Jalapão, o fervedouro, as dunas, esses mais, esses atrativos mais comuns, hoje, já, até em nível internacional, né, que atrai turistas. E nós conhecemos um outro Jalapão nessa Caravana do Turismo da Abraget. É um roteiro totalmente diferente. Os próprios jornalistas fizeram o rafting para poder sentir a emoção do atrativo, né, Nós também conhecemos uma nova pousada totalmente sustentável, inclusive com energia solar. E, olha, todos os jornalistas estão, manifestaram que estão muito felizes em ter conhecido esses pontos turísticos novos. E aí E aí E o AgroRecord de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, mas você também pode participar enviando sugestões para o nosso e-mail agrorecord.jovempalmas.com.br Porque é sempre um prazer ter a sua companhia. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho